Oi galera do canal GugaTube, aqui é o William Levy e eu só tô ligando pra... pra agradecer o carinho de vocês. Você está passeando por Miami. E aqui? Tem um cara de McClaren. Não vai seguir por aí. É um cara de irmão que me deu. Assim me gusta Miami. Assim me lembro de mim. Não sei porque me está gostando agora. A ver, papá. Fernando, você gravou? Como não? Está gravado, brother. Sim? Deu com isso, cara. Então, deixe de quitar a à cama. obi.